Você já conhece o Cresp? Venha fazer parte desta família e desfrutar de horas agradáveis. Para você funcionário público municipal, e agora também estamos aceitando convidados, ampliando o nosso quadro de sócios para oferecer muitas outras opções de lazer. No Cresp, tente tudo para suas horas de folga. Piscina, quadras, salão de jogos, salão de festas, completo serviço de bar e o contato direto da natureza. Faça parte do Cresp. Link agora, 3622-9291, 3622-9291, e também alugando espaço para eventos em geral. Cresp, faça parte deste clube, próximo ao Batalhão, no bairro Varginha.